4 horas 3 minutos pelo horário de Brasília, sexta-feira, 29 de março de 2019. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esta alegria, a esta emoção. Boa tarde, coração, excelente tarde para você que sintoniza a Rádio da Nova Era. Esta é a mundial, a casa do esoterismo, da espiritualidade. Este é o nosso momento mágico, o programa Anjos e Arcanos, trazendo toda a informação, a orientação, as respostas, o direcionamento para você não só se sentir melhor, mas também com motivação buscar as suas vitórias. Pois este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão, a missão da casa espiritual Anjos e Arcanos, aqui diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às tardes esotéricas da Rádio Mundial. Sou Marcelo Schmitz, seu tarólogo e amigo de sempre. Lhe convido para este momento mágico, juntamente com o Super Jean Lorusso 10 do Timasso Mundial, que está aqui na técnica e nos telefones. Linhas do Ouvinte Mundial já estão abertas para você participar. 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Anjos e Arcanos, o seu, o nosso, momento mágico. Rádio Mundial, vamos dar início aos trabalhos, desejando a todos boa tiragem de tarô. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Quem fala? É a Manuela, aqui da Pompeia. Manuela Pompeia, seja muito bem-vinda, pergunte para o tarô, querida. É a primeira vez que eu consegui ligar na rádio. Muito obrigado pelo carinho, agradecemos aí o seu carinho, a sua audiência e que seja a primeira participação de muitas e que a gente possa te ajudar sempre. Pergunte para o tarô, Manuela. Ah, eu queria perguntar sobre emprego. Desemprego. Está desempregada em busca de uma vaga? Também. Está meio difícil. Vamos às cartas do tarô para a nossa querida ouvinte Manuela, da Pompeia. Meio direito ou esquerda do leque de cartas, Manu? Direito. A direita do leque. É, Manuela, espiritualmente você vai precisar de ajuda, tá? O campo da espiritualidade pede atenção. Por isso é que as coisas não têm acontecido da maneira que você gostaria. Há problemas espirituais e você realmente aí precisando de orientação, de ajuda para dar um up, para melhorar as coisas no campo da espiritualidade. Salmo 68 e 69. O 118 é o salmo da espiritualidade para você. Manuela, busque ajuda espiritual e você terá aí melhoras, tá? Vejo você conseguindo emprego. Sim, você vai conseguir emprego dentro do trimestre. Mas as suas dificuldades, elas estão muito ligadas aí a um histórico espiritual problemático. Então tem que tratar a espiritualidade, melhorar nesse campo, para que as coisas comecem a fluir de uma maneira melhor. O aprendizado é muito importante. A cultura, o estudo é muito importante para que dê tudo certo, tá bom, Nenê? Um grande abraço para ti. Os salmos, anote aí, Manuela, 68, 69 para a espiritualidade e os 118 para o campo profissional. Um abraço, Manuela da Pompeia, Casa Anjos e Arcanos. Agradece 3868-3302 para quem quer agendar consultas, saber sobre cursos de tarot, informar-se sobre os rituais. Nossos rituais são sempre voltados para o bem, para as energias positivas. Trabalhamos com os guias de luz, com os mestres ascensionados, com os anjos da guarda, os anjos te abençoando e os arcanos do tarot ou do baralho cigano, trazendo toda a orientação e respostas para você. 3868-3302. Família Facebookiana, muito obrigado pelo carinho. Hoje a live está aberta via Instagram da Rádio Mundial, pelo Rádio Mundial do Facebook. E também você pode ver a previsão do meu tarot para o seu signo através do meu, da minha página, da nossa página no Facebook, Anjos e Arcanos. Anjos e Arcanos no Facebook. Para agendar consultas, cursos ou rituais, ligue 0 operadora 11 3868-3302. Quero e vou atender, quero e vou ajudar você. Alô, boa tarde. Alô. Alô? Alô. Quem é? Gislei, tudo bem? Como é que você chama? Gislei. Gislei de onde? São Paulo, Guarapiranga. Guarapiranga. Dá uma abaixadinha no seu rádio, Nenê, mas mantenha ele ligado e pode fazer a sua pergunta para o tarot, Gislei. Eu quero saber como que eu faço para desbloquear o meu caminho. O plano mental, meio direito ou esquerda, Gislei? Direito. A direita do leque também. Olha, não há bloqueio espiritual, já é uma ótima notícia, tá, Gislei? Gislei, você tem a força, a proteção, a vibração e a ligação direta com o divino. Nós temos o melhor arcano do tarot, inclusive, na sua casa espiritual, mostrando a energia, a proteção de Oxalá e de Oxalufã. Salmo 66, só para agradecer, tá, Gislei? Agora sim, como as coisas começam a acontecer, né? Receita para as vitórias. Existem vários caminhos. Graças a Deus, o seu espiritual está com as portas abertas. O sinal espiritual está verde. Para você prosseguir em frente, rumo às suas metas. Aí vem uma outra questão filosófica. É verdade. Você precisa querer algo, buscar este algo com muito afinco, com muita dedicação. É o comprometimento, Gislei. É a paciência, né? É saber trabalhar aquela lei básica do ser para ter, né? O que eu preciso, para mim, ganhar o campeonato de futebol, o que eu preciso ser? Preciso ser um jogador disciplinado, ser atento, atento aos treinamentos, obedecer o técnico, o treinador, a equipe médica. Então, isso também está na nossa vida. De que maneira, né? Cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa saúde mental, sabendo querer, sabendo buscar as coisas, mas com paciência e estudo. Então, Gislei, para que as coisas comecem a andar certo na sua vida, o tarot pede autocontrole, planejamento, buscar as coisas de maneira adequada, né? Estudar, porque o estudo é tudo. E para você, neste trimestre, a gente vê vitórias, a gente vê conquistas, mas desde que você siga esta regra, né? A disciplina do acordar cedo, do trabalhar a luz do dia, a luz do sol, fazer brilhar, fazer as inspirações acontecerem, né? Sair em busca do trabalho que gosta de fazer, buscar aperfeiçoamento naquilo que se quer fazer. Então, se eu quero ser um eletricista, eu preciso aprender tudo sobre elétrica e não me dar por satisfeito quando chegar ao fim de um estudo, buscar a pós-graduação, buscar a especialidade, né? Aprender a mexer na instalação de um lar e também na instalação de um prédio ou de uma agência bancária, enfim, alguma coisa ligada às indústrias, né? Saber do menor ao maior. Isso é a busca do conhecimento. O bom profissional se faz por aí. À medida que se aprende, se adquire conhecimento, quando você coloca isso num currículo, você monta isso num currículo, anexa isso à experiência de vida, anexa isso aos certificados que durante o seu processo de ensinamento você merecidamente conquistou, é lógico que o patrão vai respeitar esse currículo e vai ter interesse em querer ter você ao lado dele. E quando conseguir isso, não se dar por satisfeita, abraçar a causa, a casa ou a empresa que estiver trabalhando, é assim que se cresce, meu amor. Não tem nada espiritual impedindo a sua vitória. Precisa ter coragem, planejamento, garra e determinação. É como eu digo sempre, Gisley, quanto mais afiado pela vida, mais desafiado pela vida, mais afiado devo estar para enfrentar os problemas e para viver bem. Então, quanto mais desafiada pelos problemas e dificuldades, esteja, Gisley, mais afiada para encontrar as suas vitórias. O estudo é tudo, repito, espiritualmente você está bem, Salmo 66 e o 43 é o Salmo de firmeza de propósitos. Querida Gisley do Guarapiranga, este é o nosso trabalho, este é o nosso jeito, o jeito, anjos e arcanos, de jogar o tarot. Muito obrigado. 3-8-6-8-3-3-0-2 Orientação, filosofia, meditação, harmonização, equilíbrio, fortalecimento, proteção angelical, liberte-se da magia negra, da ação de obsessores, da inveja, do mal olhado, liberte-se das pragas e maldições hereditárias. Viva melhor, com equilíbrio e proteção, com o seu anjo da guarda ancorado, a magia cigana abrindo seus caminhos no amor e os orixás e as divindades abrindo seus caminhos para o aprendizado, o bom conhecimento e as vitórias na vida. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. Anjos e arcanos, atendimento presencial ou por telefone do conforto do seu lar ou empresa. Quer saber mais, quer agendar? Ligue 3868-3-3-0-2 Operadora 11, São Paulo, Brasil, 3868-3-3-0-2 3868-3-3-0-2 No Facebook, a nossa página chama-se Anjos e Arcanos, porque os anjos são os mensageiros dos homens para as divindades. Os mensageiros das divindades para os homens, os anjos, os arcanos, são denominados assim as cartas do tarô. Portanto, que os anjos te abençoem e os arcanos te orientem agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Maria. De onde, Maria? Aqui de Taboão, Marcelo. Taboão da Serra, querida Maria, seja bem-vinda, pergunte para o tarô. Obrigada. Marcelo, é assim, eu trabalhava na cidade de produção, aí eu já estou desanimando, né? Agora, hoje eu liguei para como cultura, aí para eu fazer um teste segunda-feira. Terceira-feira que eu peguei nesse teste, pediram para mim fazer um teste segunda-feira de costura, né? E eu vou fazer essa tentativa. Eu posso ouvir? Eu guardo, Marcelo, fica ruim o telefone. Está bem ruim. A única coisa que eu peguei é que você vai fazer um teste profissional para a semana, é isso? Isso, segunda-feira para a costura. Eu era de produção. Você era de produção, foi passada para uma outra ala da empresa, é isso? Isso, isso é passada para o teste segunda-feira, assim, como fazia de produção, entendeu? Vamos ver, meio direito ou esquerda, Maria? O meio, eu faço. Meio do leque, confirma sim ou não? Perdemos o contato com a Maria. Eu entendi, meio do leque, vou ao meio do leque. Espiritualmente, a Maria com a força e a proteção do Arcanjo Miguel. Está bem espiritualmente, Maria? Salmo 28 oferece ao Arcanjo Miguel em agradecimento, tá? Com relação ao exame, eu quero dois salmos importantes aí que irão te ajudar bastante a manter o foco, que é importante, e não temer o desafio. 46 e 80 são os salmos indicados para a sua questão. 46 e 80. Agradeça com o 28, oferecendo o Salmo 28 ao Arcanjo Miguel, tá? Não tem problema espiritual, Maria, não tem maldição, não tem nada impedindo você de vencer. Vejo você com vitórias no trimestre, vejo você adquirindo confiança daqui até segunda-feira, através das orações, você terá toda a atenção, né? E o foco voltado para essa área que você pretende chegar, aonde eles te mandaram, né? E eu vejo que sim, que será bom, que será produtivo, que você crescerá no nível não só emocional, mas também a sua expressão, o seu poder de comunicação, ele será ampliado neste trimestre. Então sim, Maria, você terá vitórias no campo profissional dentro dos próximos três meses. Torço aí muito para que dê tudo certo. Salmos 28, 46 e 80. Os arcanos do tarô saem bonitos na sua jogada, mostrando vitórias e conquistas. Vá à luta, minha querida. Aproveite para estudar com calma e serenidade, tá bom? Calma e serenidade para estudar e aprender. Um grande abraço, tudo de bom. Para quem está em outros estados, outras localidades, outros países e quer agendar ou saber mais sobre o nosso trabalho, temos o WhatsApp. Anote o WhatsApp da Casa Anjos e Arcanos. Facebook, Anjos e Arcanos. Que os anjos te abençoem e os arcanos do tarô te orientem. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É, John Medeiros, aqui de Pedreiras, no Maranhão. John Medeiros, Pedreiras, Maranhão. Seja bem-vindo, meu querido irmão. É, John Maranhão, querida Pedreiras. Pergunte para o tarô. É, eu queria perguntar, sim. Ainda vou ter volta no meu relacionamento com minha ex e sobre a minha vida profissional. Porque a gente estava indo tudo bem, até uma série de brigas. Que começou e aí desmoronou tudo, tu tá entendendo? Vida sentimental para você, que é o foco do seu problema aqui. Meio direito ou esquerda, John? Esquerda. Esquerda do leque? Vamos a elas. Não foi problema espiritual, tá, John? O que que acontece? Você estava extremamente confortável, né? Na sua situação afetiva. E estava levando a sua vida. Estava enxergando as coisas com naturalidade, muito bem. Mas, né? O amor não se faz sozinho. O amor se faz a dois. É preciso dos dois. Então, às vezes, né? O companheiro, a companheira, o cônjuge, vira a cabeça mesmo. Desgasta-se, nem sempre, né? Eu sempre digo aqui, ô John, que o grande barato das relações afetivas está na paciência. Que seria a base de todo e qualquer relacionamento. Paciência e compreensão são muito importantes para que uma história afetiva seja duradoura. Claro que o amor é outro ingrediente principal, mas não só, né? Não só de amor se vive na vida. As relações afetivas, elas dependem porque são duas mentes e cada coração uma mente. Portanto, alinhar corações e mentes não é fácil, não, John. Aqui, a gente vê que a perda afetiva, e você é um cara mais romântico, mexeu com as suas estruturas. Abalou, tirou a sua coragem, tirou a sua vibração, tirou o seu entusiasmo. Você está desmotivado. Aí, para o romântico, é difícil mesmo, porque ele precisa estar com alguém, né? Ele precisa do apoio do companheiro e de uma companheira, para conseguir fazer o gol, jogar com garra. Se não, ele não tem aquele apoio, ele não tem aquele afeto em casa, ele se isola. E esse isolamento, ele é muito perigoso, porque ele leva à depressão. Então, assim, aí liga para o tarólogo e pergunta o que está fazendo muito bem. Eu agradeço muito o carinho de Maranhão aí, pedreiras. Ô, John, cara, a sua relação, ela não foi extinta por uma magia negra, por uma macumbaria, por uma feitiçaria. Não, não foi. Fique tranquilo, tá? Você é um rapaz que tem a força e a proteção de Oxum, de Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora dos Navegantes. A quem você vai oferecer, em agradecimento, o Salmo 29. Agora, você quer a reconciliação. Salmo 97, gente, é o Salmo de Reconciliação. O Salmo de Reconciliação Conjugal é o 97. Bom para abrir caminhos... Oi? É o Salmo 97, né? Esse é para a mulher voltar. Aham. O 29 você faz e oferece a Oxum, a Nossa Senhora. Tá. Tá bom? A dica de leitura, você vai no Google e escreva lá, Dante e Beatriz. Você sabe, ô, John, essa história do Dante Alighieri e da Beatriz? A musa de Dante, ele por amor escreveu um livro que, caramba, só é base da língua italiana. Então, para que você tenha ideia aí da importância na vida de Dante, da sua musa Beatriz. E você não é diferente, John. Você precisa ter uma musa dentro de casa, uma musa inspiradora, para fazer com que você se torne um grande herói. Esse é o coração falando mais do que a razão. Vejo chances de uma reconciliação. Vejo sim, John. Existe essa possibilidade, porque ela lá terá que ter as suas experiências, terá que quebrar a cara também para lhe dar valor, né? Ela terá que passar por seus perrengues lá fora. E isso também faz parte das relações humanas, das relações afetivas, né? A mulher às vezes perde a cabeça, o homem muitas vezes perde a cabeça, sai, se mete em relações aí para fora, se iludem com coisas. Agora com esse mundo virtual, né? Essa coisa das redes sociais, as pessoas acabam se iludindo, indo para uma história fantasiosa e depois tem que viver isso. Acabam, através disso, aprendendo a dar valor para o cônjuge que ficou para trás, voltam pedindo perdão. E é importante, quando existe o amor à frente do orgulho, do desejo de vingança e do ódio, a pessoa que está lá, que foi deixada, que foi abandonada, saiba valorizar-se, em primeiro lugar, ser grande, ser nobre, porque só o nobre sabe e tem capacidade para perdoar. Então tudo isso está na sua linha trimestral, ô John. Você precisa ter paciência, tranquilidade, seguir a sua vida, retomar o prazer do seu trabalho e calma. Calma, John, porque tudo entrará nos eixos. Você, sim, encontrará novamente a sua paz. E, sim, provavelmente, ao final do trimestre, a gente vê uma reconexão entre você e essa pessoa que te deixou. Mas não paralise a sua vida por conta disso. Saia em busca de suas vitórias e, por que não, até um novo amor, porque isso também está no seu destino. Novos amores, novas amizades. Conduza tudo com amizade, com afeto. Seja sempre esse cara romântico, mas não deixe de lutar por suas vitórias. Um pouquinho de egoísmo, às vezes, é bom. Um pouquinho de ambição, também é bom. Vá à luta, guerreiro. Salmos 29 e 97. Querido John, de Pedreiras, Maranhão, muito obrigado pelo carinho, pela força da vida. Acabei de passar o zap aí da Casa Anjos. Anjos 3868-3302, para quem está em outros estados, WhatsApp, em outros países. 0, operadora 11, São Paulo, Brasil, nossa sede. 9, 4, 8, 2, 6, 6, 0, 0, 6. No Facebook, nossa página chama-se Anjos e Arcanos. Agradeço carinho à audiência. Quem quiser assistir a previsão do meu tarot para o seu signo, está lá no Facebook. O vídeo com a previsão do meu tarot para o seu signo, válida até dia 1º de abril. Dá tempo. Dá para assistir e compartilhar. Anjos e Arcanos, no Facebook. Porque os Anjos são os guias, os mensageiros de Deus aos homens, dos homens a Deus. E os Arcanos são conhecidas as cartas do tarot. A gente denomina Arcano. Arcano maior, Arcano menor. Ok? Por isso, a nossa casa chama-se Anjos e Arcanos. Você não está ouvindo errado. E no Facebook é isso também. Anjos e Arcanos. 3868-3302. 3868-3302. Atende mais um, Jean Lourosso. Mais um atendimento. Alô, boa tarde. Quem é? Está cortando muito. Está difícil. Boa tarde, Marcelo. Diz seu nome, seu bairro e sua pergunta, irmão. Tenho dificuldade de te ouvir. Ah, meu nome é Marcelo. Meu bairro é Jaraguá. E eu estou querendo saber o seguinte. Eu tive uns sonhos desagradáveis na semana passada. Sonhei que estavam me caluniando. E eu quero saber se é magia negra ou alguma influência negativa. Meio direito ou esquerda do leque? Esquerda. Esquerda do leque, cartas para o meu xará de Jaraguá. Seja bem-vindo. É, xará. Vamos lá. Sim, bingo, né? Está lá a carta da lua, o arcano maior, arcano 18, a lua saindo no espiritual. Indica o que, xará? Realmente, essa coisa onírica, né? A lua é o arcano do tarot que fala desse mundo onírico, dessas experiências oníricas, da intuição. E também no campo da espiritualidade, ela fala das magias. Magias que são executadas durante a noite. Que são feitas à escuridão. Então, aqui, nós temos, quando sai na casa espiritual, ela mostra, sim, uma situação espiritual bastante conflitante, com necessidade de investigação, ok? Você captou, e sim, está captando uma fase, uma fase de revelações por meio de sonhos, de intuições. Tu está ligado à carta 18, tá? O arcano 18. Tem coisinha, fizeram coisinha para você. Fizeram magiazinha, sim, porque a carta 18 também fala das magias que a gente pratica e que praticam para a gente. Então, você está, sim, sob influência de magia, está sob influência das experiências fortes aí com a espiritualidade, com esse lado mais escuro, né? Esse lado enganador da lua, porque a lua tem quatro fases. Mas, do mesmo jeito, a necessidade de busca e ajuda e compreensão espiritual. Se você entender para um lado positivo, é bingo para a sua intuição. Parabéns, a sua intuição está muito bem afiada, muito bem alinhada e está te dando um alerta. Então, buscar ajuda espiritual para compreender tudo isso e sair dessa fase e passar por uma fase melhor desse período lunar é importante. Vamos aos salmos. Salmos 68, que afasta miasmas negativos, espíritos inferiores e ação de obsessores. Salmo 30, irmãozinho, que é proteção contra a calúnia, contra a inveja, contra espíritos inferiores. O salmo 30 ainda promove a vocação e a limpeza espiritual. Quero esses dois salmos, a necessidade de busca e ajuda é bacana. Caso você queira agendar com a Ângela Agenda, conta que passou aqui comigo no programa, intuitivo muito forte, sonhou inclusive. Então, você precisa de um ritual de limpeza e de um ritual de afastamento de inimigos, ok? Fique atento aos seus sonhos, reze bastante, busque ajuda espiritual. Tem melhor, achará, mas precisa sim do tratamento de organizar o seu meio ambiente espiritual e mental através de trabalho, de ritualística. É o ritual do bem contra as maledicências, contra as agressões que você já vem intuindo e, infelizmente, elas vêm aí sim mostrando que você está sendo prejudicado e agredido espiritualmente. Salmos 30 e 68, Anjos e Arcanos atende você de segunda a sábado. Xará, caso queira, um grande abraço. Muito obrigado. 3, 8, 68, 3302. 3, 8, 68, 3302. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já com mais tarô e orientação. Isso é Anjos e Arcanos no Facebook, Anjos e Arcanos. Você está ouvindo na Mundial, Anjos e Arcanos, com Marcelo Chimiti. 4 horas e 34 minutos pelo horário brasileiro de Brasília. 23 graus, não estamos mais no horário brasileiro de verão. Aqui, Anjos e Arcanos, para você, Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era, linhas do ouvinte seguem abertas. Quero e vou atender você. 3, 171-02-21, 3, 171-02-21, 3, 262-44-90. 3, 171-02-21, 3, 262-44-90. Estamos de live, hein, Jean Lourosso? Estamos de live, 4h35, o Super Giana Técnica nos telefones. Anunciando aqui os telefones do ouvinte Mundial, 3, 171-02-21, 3, 262-44-90. Nossa página no Facebook, Anjos e Arcanos. Anjos e Arcanos no Facebook. Vamos dar reinício aos trabalhos, continuidade ao programa de hoje. Sexta-feira, 29 de março de 2019, Força, Alegria e Fé com Alegria, Força e a Vibração. São Judas Tadeu nos protegendo. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Silvana Buxiol, eu moro em Itapecerica. Silvana, Itapecerica, pergunte para o Tarô. Então, eu quero saber sobre a crise que eu estou tendo com a minha filha. Aqui a questão é familiar. O que seria essa crise, Silvana? O que está acontecendo? Então, é o seguinte, houve uma separação, ela morava comigo, houve uma separação, ela foi ver a vida dela numa boa, só que ela deixou o filho dela para trás. E me condena por isso. Que eu tomei o filho dela, mas eu não tomei, foi ela quem deixou. Então, o menino quer ficar comigo e não com ela. Você entendeu? E quantos anos tem esse menino? Oito. Oito anos? Oito anos. E ele arrediu a presença da mãe? Ele briga muito com a mãe? Não, nem um pouco. E também não sentia a falta dela também não, pelo menos o que ele me fala. Ele não quer ir com ela e não sente nem a falta. Só disse que não quer ir e tal. É. Meio, direito ou esquerda, Silvana? Meio. Meio do leque, orientações para a família aí. É, o espiritual... Opa, muitos problemas aí, Silvana. Vamos lá, espiritualmente precisa de ajuda. 68, 69 são salmos, a sequência espiritual forte aí de salmos, tá? Precisa muito de equilíbrio, de paciência para lidar com as coisas, tá, Silvana? Você vai ter que ter muita paciência aqui nessa questão, vai ter que ter muita humildade nessa questão. Aqui não podem se valer do egocentrismo, da raiva, da competição, né? Porque senão, Silvana, o que vai acontecer? Você terá duas dores de cabeça. Você terá a dor de cabeça da preocupação, como já está, né? Do conflito com a filha e terá a preocupação da rebeldia que o neto poderá apresentar até dentro desse trimestre, tá? Porque o oito anos já entende muita coisa, já sabe muita coisa. Essa geração nova aí é uma geração que já vem com um chip mais turbinado, digamos assim, né? Eles já vêm com uma mente muito mais preparada e também, ao mesmo tempo que tem essa mente mais rápida, né? Também tem as coisas dos perigos. Então, tem que cuidar muito, Silvana. Eu vejo, pela sequência de cartas que sai aqui, uma sequência pesada. Nós temos a morte na casa espiritual mostrando que descontentamento, ação de obsessores, trabalhos em Campo Santo, já mexeram em terra sagrada, né? Já fizeram magia negra, já fizeram trabalho em cemitério. Quando a gente diz Campo Santo, seria entendido também como cemitério. A carta da morte mostra isso, né? No campo espiritual é um arcano que fala sobre essa descrença, essa falta de fé, esse negativismo. Isso tudo tá vindo de macumba, tá? Fizeram, tá, Silvana? Precisa buscar ajuda, precisa transmutar, transmutar energias, reciclar o espiritual pra ter uma situação melhor, uma condição melhor. Tá faltando paz, tá faltando harmonia, tá faltando entendimento. Isso é perigoso, porque quando se está magiada, quando se está macumbada, e existe uma competição dentro da família, isso é tudo que o diabo quer. É do jeito que o diabo gosta que a coisa fica, porque perde-se a mãe, perde-se a avó, perde-se o neto. Todo mundo pode se perder nessa história, Silvana. Todo mundo fica magoado, constrangido, chateado. Isso não é bom pra ninguém. Alguém terá que baixar a guarda. E nesse trimestre eu vejo que ninguém tende a baixar a guarda, né? Essa situação de insegurança, de desconfiança, de rivalidade que se criou entre você e a sua filha não é nada, nada bom, tá? Ajuda psicológica seria importante, seria adequado. A constelação familiar seria bem bacana aí pra vocês, ok? Buscar ajuda espiritual pra destruir o que foi feito contra essa família é muito importante. Salmos 68 e 69, que são salmos aí voltados pra questão espiritual. E pra família e o entendimento da família, eu quero que você faça o salmo 2, que é o salmo que atua para favorecer a família contra intrigas, contra problemas financeiros, promovendo a intuição e a cura, né? O salmo 31, ô Silvana, é o salmo do esclarecimento de dúvidas e pra trazer perseverança. Tá faltando esclarecer dúvidas, tem muita dúvida de todo lado. A conversa, as pessoas sentam pra conversar armadas e assim realmente fica difícil alguém se entender. Então, buscar a trégua, buscar a paz, respeitar o período. Quanto menos se falar agora é melhor, quanto mais se buscar ajuda espiritual, muito melhor será. Querida Silvana, salmos 68 e 69, para o espiritual que está dodói. Salmos 2 e 31, para promover o entendimento familiar. Querida Sil, tapecirica, a Casa Anjos e Arcanos agradece o seu carinho e a sua participação. Quem quiser agendar consulta, liga 3868-3302. 0, operadora 11, 3868-3302. Pelo horário de Brasília, 4 horas 41 minutos, desta sexta-feira, 29 de março de 2019. Temos 23 graus nos jardins e eu sou Marcelo Schmitz, eu tarólogo e amigo de sempre e represento só um pouquinho do maravilhoso trabalho da Casa Anjos e Arcanos, onde conto com o apoio lá da minha esposa Angela. Ela que é sensitiva, angelóloga, mestre em tarô, mestre em cartas ciganas e responsável pelos rituais. A ritualística da Casa Anjos, baseada no bem, na luz, nas energias positivas, trabalhos com os guias de luz, com os mestres ascensionados, com os orixás, com as divindades. A conexão entre os anjos, te abençoando, e os arcanos do tarô ou do baralho cigano, te orientando. Preço acessível, legal pra caramba. Liga lá e descubra. Fala com a nossa secretária Viviane, a querida Vivi. 3868-3302. 0, operadora 11, 3868-3302. No Facebook, Anjos e Arcanos. Facebook, Anjos e Arcanos. Aqui com a Giana Técnica nos telefones, atendo vocês. Estamos na live pelo Instagram, Facebook e tudo mais, Giana? Ok, um grande abraço aí a toda a nossa querida família facebookiana do Instagram. Toda a galera aí que nos acompanha através do site rádio mundial.com.br. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Patrícia. De onde, Pati? É, Vila Guilherme. Pergunte para o tarô, seja bem-vinda, Nenê. Obrigada. É, Marcelo, eu queria saber o seguinte. Estou desempregada, eu e a minha irmã, né? E aí eu recebi uma outra proposta da minha irmã, de uma irmã minha, pra montar um negócio. E eu queria saber, eu tô bem indecisa se vai dar certo, se não vai. Meio, direita ou esquerda? Oi? Meio do leque, esquerda do leque, direita do leque de cartas do tarô. Ah, em direita. A direita. Eu vou aqui a ponta direita do leque e busco arcanos do tarô pra você, Patrícia. Você encontra emprego em outro campo, tá? A questão da sociedade aqui, a gente vê uma questão provisória, não é definitivo, tá? Você pode até optar por transformar e quebrar essa paradeira profissional, fazendo essa sociedade com a irmã. Mas eu vejo que no final do trimestre você poderá encontrar um emprego, tá? Então, assim, tá? Teu critério decidir se investe todo o seu foco na irmã, mas aqui o tarô já mostra uma situação provisória, tá? Ou se você vai conciliar as coisas, seria mais inteligente e mais interessante que você conciliasse as coisas, né? Dividisse seu tempo entre o negócio com a irmã e, ao mesmo tempo, procurando lá o seu trabalho, procurando lá a sua independência. Ok, Patrícia? Esse receio que você tá, é a sua intuição, o sexto sentido feminino, falando, não, pera que pode pintar coisa melhor. É possível? É possível. Mas também não dá pra ficar parada, né? Então, como é um negócio familiar, você pode até tentar aí, temporariamente, experimentar essa situação com a irmã. Mas eu vejo vitórias e triunfos você vencendo de maneira independente, tá? Quanto à espiritualidade, caminhos super abertos, não tem magia negra, não tem ação de obsessores, a força de Yansan, de Santa Bárbara, na sua proteção, conduzindo aí a sua inspiração. Amém. Salmo 28, você ofereça o Salmo 28, Patrícia, a Santa Bárbara, a Yansan, tá? Salmo do emprego, é o lindo Salmo 118. Pode acrescentar as suas orações. Querida Patrícia, faça a melhor escolha, mas não se prenda unicamente por uma coisa, tá? A gente vê mudanças aqui, você mudando de maneira rápida até, então vai com calma aí, se puder conciliar os dois campos, legal. Porque a irmã fica contente, você ocupa a sua mente, mas não deixa de querer e buscar a sua independência financeira, o seu trabalho, porque eu vejo chances para que isso aconteça também. Grande abraço para ti, Vila Guilherme, Patrícia, tudo de ótimo. Zero operadora 11, 3868-3302, 3868-3302-446. Este é o trabalho da Casa Anjos e Arcanos. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo, a quem fala? Meu nome é Neuza, mas é para o meu marido. Ok, como chama o companheiro? Ele é Svaldo. E de onde você fala, Neuza? Aqui do Arsaúde, Jardim Vergueiro. Zona Sul Saúde, pergunte para o Tarô, Neuza. É assim, desde começo de casamento, a vida financeira é muito difícil com ele, é sempre cheio de dívidas, o dinheiro não rende, entra, vai embora, entra, vai embora. E foi um casamento meio tumultuado, assim, desde o início, com interferências de terceiros, né, de família dele. E é isso. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa espiritual envolvida. Meio, direito ou esquerda, Neuza? Esquerda. Vamos a elas. É, o espiritual, o enforcado sai no jogo, né, o sol confirmando aí a sua intuição. É, é claro que vocês geraram aí, desde a vossa união, geraram a maldita inveja, né, precisa trabalhar o espiritual, sempre precisa. Quando a pessoa é muito invejada, vítima de acusações, de fofocas, de desencontros, de perseguições, né, que é o que se diz pessoa avisada, né, aí ele acaba sendo o cara avisado da família dele, acaba sendo aí sempre o alvo, né, de fofocas mexericos, se faz o certo nunca tá bom, se faz o errado aí faz a alegria da galera, é aquela chuva de críticas. Isso tem acontecido por conta da inveja, né, Neuza? Mas é o tal negócio, também tem outro lado da moeda, com relação à inveja, que eu sempre falo aqui nos programas. A pessoa que não é invejada, ô Neuza, ela é o que na vida? É uma pobre coitada, ninguém tem nem inveja, né, aquela história, né, é aquele meme que a gente vê às vezes no Facebook, que diz que o cabra sozinho não é nada, nem corno, né? Então é aquela história, quem tá na chuva vai se molhar, inevitavelmente, o brilho, o brilho das pessoas acaba atraindo a inveja, a competição, as pessoas que não têm o mesmo nível de capacidade apelam, né, porque a inveja seria isso, seria uma forma de apelar. E muitas vezes essas apelações, elas chegam a uma linha complicada, que as pessoas não só invejam, como nesse processo emanam, né, o popular mal-olhado, o olho gordo, e muitas vezes, se tem um pezinho na magia, não medem, nem pensam duas vezes, correm lá e fazem logo uma malvadeza espiritual, praticam logo um ritualzinho de macumba. E, então, você tem sim uma situação nesse sentido, a sua intuição está correta, é importante buscar tratamento espiritual sempre, respaldo espiritual sempre, ok? Através de orações, através de ajuda espiritual, aí você é quem vai decidir qual o melhor caminho seguir, mas sim, você tem sim sido vítima, vocês, você e o Erisvaldo, tem sido vítima de inveja, não só das fofocas e mal-olhado, porque isso também traz um peso espiritual, para quem é sensível, sente logo essa maldade, né? É, eu sinto ele assim como inimigo, sabe? Pelas atitudes dele, eu sinto assim, como se algo estivesse envolvendo, e ele vem aparecer para mim como um inimigo meu. É, isso é o obsessor que pode estar falando no ouvido dele para te provocar, e pode ser o obsessor que está... Exatamente, é o que eu sinto. E que está no seu ouvido também, te alertando sobre uma situação, então, tem que cuidar, tá? Vamos lá de Salmo 30, vamos de Salmo 68, e vamos de Salmo 95. Para que serve o Salmo 30? Proteção contra a calúnia, inveja e espíritos inferiores, promove vocação e limpeza espiritual. Salmo 68, afasta-me asmas negativas, espíritos inferiores e ação de obsessores. Salmo 95, para limpeza espiritual de ambientes. O 30 e o 68 para as pessoas. O 95 para a casa do casal, para o lar. Ajuda espiritual, sempre bem-vinda. Liga lá, fala com a Ângela. Vejo melhoras, vejo melhoras. Até porque, Neuza, agora, eu tive a oportunidade, e agradeço a Deus e aos guias de luz e a minha linha cigana, eu tive a oportunidade de te dar uma orientação. E agora, você orientada, não vai mais se magoar tanto, de repente, com as ofensas, com as explosões do seu companheiro. E, de repente, até essa forma de vê-lo como um inimigo, ou com um peso, você já vai compreender e saber lidar com isso de uma maneira inteligente. Assim, eu lhe aconselho. Que você trabalhe e busque sempre a magia branca, não busque o choque de retorno, não busque lá fazer um trabalho para devolver para o inimigo. Não faça isso, não. Que os inimigos espirituais sejam entregues à lei de Xangô, à lei divina, que os inimigos espirituais sofram o que tiverem que aprender pela espada de São Miguel Arcanjo, pelo machado dos orixás da justiça, que eles entendam o que estão fazendo, tenham mais foco na própria vida deles lá, busquem as suas próprias vitórias, não queiram mais atrapalhar e atrasar o caminho de ninguém. Isso é aprendizado espiritual. Isso, só isso, é que nos leva à evolução verdadeira. E é nisso que acreditamos nós, da Casa Anjos e Arcanos, Salmos 30, 68 e 95. Querida Neuza, um grande abraço, muito obrigado. Saúde, Zona Sul de São Paulo. 0, operadora 11, 3868-3302. Agente sua consulta, busque ajuda espiritual. Ajudamos você, o equilíbrio espiritual, a força interior. Os arcanos do tarô ou das cartas ciganas, orientando você, os anjos sempre. Te abençoando, coração. 3868-3302. 3868-3302. Anote aí o telefone da Casa Anjos. Atende de segunda a sábado, com hora marcada. Podem ser presenciais, podem ser por telefone do conforto do seu lar ou empresa. O preço é acessível. A Viviane, nossa secretária, está lá para te orientar. Liga lá, fala com a Vivi, 3868-3302. 3868-3302. No Facebook, curta, siga, assista, compartilhe. Anjos e Arcanos. Anjos e Arcanos. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? Ana Paula, sou daqui de Indaiatuba. Ana Paula, Indaiatuba. Pergunte para o tarô, Nenê. Então, eu preciso saber da área profissional. Eu, no momento, trabalho com o meu esposo. Nós temos uma empresa. E eu gostaria de ter uma visão ampliada, entendeu? Do que está acontecendo. Quero mais respostas. Meio, direito ou esquerda? Meio. Como é que chama o companheiro, Ana Paula? O Robson. Robson. Está no escuto, Robson? Está. Grande abraço, Robson. Força e coragem, irmão. Olha os irmãos Ana Paula e Robson, nossos queridos corações aí de Indaiatuba. Espiritualmente, tudo ok, gente. Não tem magia negra, não tem ação de obsessores. Sinal aberto na espiritualidade. Boa comunhão angelical, graças a Deus. Procurem manter esse amor, essa amizade entre vocês. Porque em cima desse companheirismo, dessa ajuda mútua, dessa generosidade um com o outro, vocês formam uma dupla de ataque forte, campeã. Embora as dificuldades apareçam e estão aí mesmo para o aprendizado, para o encaminhamento, para a superação, a palavra seria superação, importante para esse trimestre. Vejo vocês conseguindo, sim, o Ana, com muita garra, com muita determinação, trabalhando esse lado da ambição também, né? Do sonhar e buscar produzir para realizar o sonho, porque espiritualmente está bem, não tem problema. Então dá para buscar. Dá para colocar um pouquinho de pimenta? Dá. Vai vencer? Vão vencer. Vocês dois vão vencer. Estudo é importante. Aperfeiçoamento. Literatura. Vamos lá. Vamos lá. Anota aí, ô Ana Paula. 50 mandamentos do marketing. Do Mádia. Acho que é Alberto Mádia. 50 mandamentos do marketing. E tem um outro livro, um clássico da literatura mundial aí. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Salmos para Orar, o casalzinho. 28. Oferece para os anjos da guarda e para o príncipe Metatron, porque vem na proteção. Príncipe Metatron e anjo da guarda. 28. Salmo do Dinheiro. 59. Podem fazer o salmo 59. Querida Ana Paula, querido Robson, Indaiatuba. Assim, me despeço de vocês. Muito obrigado, tá? 3-8-6-8-3-3-0-2. 3-8-6-8-3-3-0-2. 0, operadora 11. 3-8-6-8-3-3-0-2. Agradecendo hoje, Ana, a técnica nos telefones. A você, coração, pelo carinho, audiência e participação sempre. Um excelente, maravilhoso, vitorioso final de semana para todos nós. Muita paz, muita saúde, muita sorte, muito amor. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. Até segunda-feira, com tarô e signos. Até segunda-feira, para mais uma semana vitoriosa. Beijos, coração. Muito obrigado.